E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. E aí, rapaziada, o vídeozinho para vocês é para falar do retorno do banner da guerra, que já estava para ser anunciado. Eu tinha comentado com o rapaziada que esse banner ia demorar alguns dias para sair e acabou que o banner vazou ontem e hoje mesmo já está dentro do jogo a notícia. Que no caso ele vai estar chegando para a gente amanhã, beleza? Isso é meio raro de acontecer, geralmente quando vaza o banner mesmo, ele tem alguns dias para estar entrando. Mas enfim, né? Se já está dentro do jogo aqui, vou estar fazendo aqui o vídeozinho para vocês se vale a pena ou não estar jogando nesses três personagens principalmente, tá galera? Então a gente tem aqui o Yama, né? O Yama Power, né? Temos aqui o Aizen verde e também temos aqui o Rei Quincy roxo, tá? No caso esse Rei Quincy aí, no caso ele é voltado para o PVP, beleza? Vamos ver o kitzinho dos três personagens então. Ver se compensa ainda estar jogando nesse banner, porque já é um retorno de muito, muito tempo atrás. E também vamos ver as traps, né? Para ver como que está a qualidade desse bannerzinho aqui, beleza? Mas se vocês gostaram do vídeozinho aí, deixa o likezinho e dá aquela fortalecida para a gente, tá? Se não é inscrito novo aí, dá aquela inscrevida para dar aquela moralzinha para a gente. E agora a gente vai estar comentando aqui então sobre esse banner, tá galera? Vamos nas notícias aqui. Então beleza galera, esse bannerzinho vai estar chegando para a gente amanhã, dia 13, tá? 4 horas da manhã e vai até o dia 18, 3 e 59, tá? Então tem um tempinho ali, meio curto, né? Uns 5 dias para estar pensando se joga nesse bannerzinho aqui ou não, beleza? No caso aqui o banner é Sense Summons, The Blood Warfare. Então a gente olhando aqui galera, aí vem a grande decepção, né? Para quem já tem um tempo de conta ali, já cansou de ver esses personagens de trap, né? No caso aqui é Nanau, Graham, Lily Barro, Itibei, Nimaia e também aqui a Orihime, né? Basicamente esses personagens retornam muito, muito, muito e a grande maioria tem eles mais de 2 barra 5 para frente, né? Se pá, a maioria tem eles aí FT, né? Mas o interessante do banner mesmo são os personagens principais que ainda hoje são muito bons, tá? No caso aqui, o legal desse banner, o primeiro step dele é gratuito, tá galera? No caso vai estar chegando amanhã e vai ser de graça ali 6% de chance no primeiro step ali de estar tirando algum deles, tá? Quem sabe a sorte bate ali, vem um Yama ou vem um Aizen ali para estar ajudando. Então essa parte é interessante, pelo menos até o Frisão, né? Depois disso galera, no caso esse primeiro step que é gratuito ele não conta como um primeiro step, tá? Vocês percebem que aqui está cortado aqui. Então o primeiro step verdadeiro é 150, o segundo 200, o terceiro 250, o quarto 250 e o quinto aqui 250, tá? Então tendo garantidos no quinto, décimo, décimo, quinto e vigésimo, décimo, quinto, tá? Bannerzinho padrão de sumos, né? Só tem o garantido aqui a cada 5 steps e todos eles são 6% de chance de estar brilhando, tá galera? E no caso aqui também, 1100 para ir até o garantido, ok? E depois, para quem, vamos supor ali que queira algum desses personagens 5, 5, que queira deixar alguém FT ali, né? Vamos supor que vai até o vigésimo sexto step aqui, ele seria infinito, né? No caso esse step aqui, depois 250, 6% de chance infinitamente, tá? E aqui sem chance, é tipo, sem chance de brilhar depois que chega nesse step, tá bom? Depois dos singles aqui, mesma coisa, 4.5 para o Banner e 1.5 para outros 5 estrelas também, tá? Os singles não mudam, bom? Então a gente vai estar comentando um pouquinho sobre esses personagens aqui agora, tá galera? Começando aqui com o Rei Quincy, tá bom? Esse Rei Quincy aqui, já falando, ele é um personagem de PvP, tá? Com potencial também para Guild Quest, um personagem que ajuda para Guild Quest também, tá? No caso é um personagem de Noaaf, né? Focado em ataque, 807 de ataque. No caso o killerzinho dele é de capitão. Sou o trite dele é um DT16, porque é um personagem de PvP. Genade Skills aqui tem Resistência Wicked, Poison e Sprinter mais 1, tá? De Skills normais, Floor mais 2, Debilitator de 5 segundos, Crud Break. Ele prevê o last hit no PvP. Quando ele tá com a metade da vida, ele tem um DT de 50%. Berserker de 50% em Answer. Ignora a invencibilidade do PvP. Booster. Ele tem uma skillzinha bem daorinha aqui, que quando um aliado morre ou o inimigo morre, no caso ele ganha mais 20% de dano, cara. Então esse aqui é bem da hora, né? No caso do normal, ataque damage. E isso aqui é uma skill bem interessante para a galera que gosta de PvP, né? Tipo, ele tá com uma sobressaída sobre os outros inimigos, né? Então beleza. Então tipo assim, rapaziada, além do kit dele de PvP, que é daorinha até hoje, tá? Ele acaba sendo um personagem até que sólido para os dias de hoje, né? Para os metas de hoje. Ele é um personagem que também é muito bom para Guild Quest, tá? Vamos supor que a galera goste desse personagem aqui ou queira tirar ele, né? A serventia dele é isso. PvP. E também para Guild Quest de Capitão Mili, tá galera? Além da Guild Quest de Capitão Mili, talvez para a galera segurar o... Vamos supor que seja uma outra Guild Quest que seja Mili e que você precise de um personagem booster, né? Porque ele é um personagem que tem o boosterzinho na segunda skill. É um personagem que pode também estar ajudando, tá? É o mais complicado de estar usando ele fora do killer dele, mas é um personagem que ainda serve, tá? Tipo assim, é um personagem que até hoje é um personagem muito bom, tá? E o personagem que ajuda bastante, tá? É um personagem que ajuda bastante nessa parte, né? Ele consegue se sair bem nesses dois modos ainda, né? No PvP ele você sai muito bem. Para Guild Quest ele você sai muito bem para Capitão Mili. Mas ele tem um potencial para estar sendo de ajuda para outras GQs para quem não tem o booster específico, tá bom? Então nessa parte aqui o Rei Quincy é muito bom ainda, tá? A gente também tem aqui o Yama, tá galera? O Yama Zer aqui ele caiu um pouco, não no esquecimento, mas ele caiu um pouco no patamar de dano, né? Foi chegando personagens mais fortes aí, personagens que são mais metas, né? E no caso do Yama aqui ele decaiu um pouco, mas até hoje é um personagem muito bom, tá bom, galera? Agora, no caso é um personagem focado em SP, 856 de SP, do atributo Power, Killer de Quincy e Killerzinho de Hollow, tá bom? No caso aqui ele é um Ser 12, de Nade Skills aqui ele tem Dodge Hollow Damage de 50%, Sprinter mais 2, Avoc de 20%, tá? De Skills normais, Berserker de 40%, Combartement mais 1, dano sobre Iken 40%, Weak em Defense, ele compartilha imunidade com todo mundo, Frenzy mais 1, Debilitator de 5 segundos, dano sobre Burning 40%, Marauder e SP Boost de 80%, tá bom, galera? O kitzinho dele até hoje é completo, tá? Tipo assim, a gente fala que o personagem decaiu um pouco em questão aos metas que chegou, mas até hoje ele é um personagem que... Ele consegue fazer um bom papel, tá? Tanto pra GQ, quanto também pra um PVE, pra uma Epic Ride, enfim, ele consegue se sair muito bem, tá? Mesmo tendo chegando personagens melhores, ainda dá pra se usar ele nas GQs, né? No caso é um personagem que ele tem bastante dano, o SP Boost dele é bem da hora também, tá? Mas é um personagem também que, cara, pra quem não tem, vale a pena ter na conta, tá bom? Pra quem não tem, o personagem tem dois Killers aqui, né? O Killerzinho de Quincy e o Killerzinho de Hollow, quem gosta do Yama aí é um personagem muito foda, cara, muito foda mesmo. E por fim aqui, rapaziada, pra gente fechar o banner, a gente tem aqui o Aizen, tá? Esse Aizen aqui, desde quando ele saiu até os dias de hoje, é um dos melhores personagens nades pra vocês terem na conta, tá? Esse personagem ainda ganhou mais relevância ainda em questão ao seu fator de dano. Quando chegou o Guild Quest Very Hard, tá, galera? Aqui é a Guild Quest Very Hard, os personagens nades voltou a ser metas pra Guild Quest, tá? Porque até na Guild Quest Hard, né, quando não tinha aquela trava de waves, né? Basicamente, a galera no cava, né? Basicamente, usava uma skill ali, colocava um booster e já no cava. Agora que a gente precisa de dano de suporte mesmo, no caso, o Aizen voltou a ser privilegiado de novo, né? Com essa Guild Quest Very Hard ali, pra ter um dano contínuo muito forte, né? Até pra Guild Quest que não é dele, ele consegue ter um papel interessante, sabe? Pra quebrar um galho pra quando ele estiver bem forte também. Vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Então, no caso, o personagem focado em ataque, né? 804 de ataque, do atributo Teth. Killerzinho de Arranker, que é um killer muito bom. E no caso, a Threat dele é padrão, né? No caso, é um NAD 20% aí, beleza? Esse personagem aqui foi o primeiro personagem a estrear o Gauge voltado pra ataque, tá bom? No caso, quando ele enche aquela barrinha que tá debaixo dele, ele consegue algumas habilidades. Que a primeira dela aqui é um NAD de 100%, né? No caso, o Blizzard de 100% aqui. E tem um DT de 50%, tá bom? No caso aqui de Nades Skills, ele tem resistência Fire, ele consegue ler todos os desvios e tem Sprinter mais um, tá bom? De Skills normais aqui, ele tem mais um NAD de 40%, Debilitator de 5 segundos, Poise, Multi-Barreira mais 2, né? Que ele tem na segunda Skillzinha dele, além do Boost, né? Ele tem também aqui a chance aumentada de causar debuff em qualquer inimigo Speed do jogo. Flurry mais um, em Answer, Guard Break com Hit e Hiden. No caso, status realmente, Attack Boost, eu tô acostumado a falar SP Boost de 80%. Ataque Boost de 80%, né? Quando o debuff pegar no inimigo, ele tem mais 80% de ataque. E tem aqui o Gaugezinho Effect também, é uma habilidade que ele tem quando ele ativa o Gauge. Que é o Recharge das Skills aqui de 30%, tá bom? Cara, esse personagem aqui é insano, mano. Tipo assim, só pra quem tem, sabe o tanto que esse personagem aqui é quebrado, mano. De usar ele em fases, basicamente ali, Super Potion. Até, cara, sem que ele não precisa ter nenhum tipo de, vamos supor, de regra lá. Não tem a cor, não tem o que, ele não tem nada, mano. O Weizen, ele passa o carro mesmo, mano. Tipo, quando ele ativa todas as habilidades, mano, ele fica muito, mas muito insano, tá? Como eu disse, o personagem é muito essencial pra Guild Quest. Guild Quest que é a dele, né? A Ranker Ranged, até Guild Quest que não é dele. Vou dar alguns exemplos aqui, que é a Guild Quest de espada. Que os mobs são a Ranker, né? Então a gente, dá pra se usar o Weizen pra tá matando esses mobs ali. Tá limpando as waves, depois focar no boss, né? E também, cara, eu vi a galera usando na Guild Quest de humano ranged. Humano, é humano ranged? Sim, se basta. É, eu acho que é humano squad ranged, tava usando o Weizen de suporte também. E a Guild Quest de Quincy Ranged também tava usando ele. Então, tipo assim, pra galera que tem ele muito forte, ele consegue até sair muito bem como suporte pra GQs, tá? Mesmo na Very Hard, tá, galera? Mesmo na Very Hard. E esse Weizen aqui vale a pena demais. Pra quem gosta do personagem também, é uma ótima aquisição, tá, galera? O problema que eu disse pra vocês são as traps, né, que eu vou tá comentando aqui agora, tá bom? Rapaziada, eu vou tá comentando as traps aqui com vocês, tá? Vou passar um pouco por cima, tá, só pra vocês verem que essas traps aqui já são um pouco mais antigas pros dias de hoje, tá? Alguns personagens dele tem alguma serventia, mas a maioria é mais pra coleção, beleza? Começando aqui com a Nanau, tá, galera? Basicamente na Nanau, focada em SP, é o personagem que tem boost e tem um escudo na SA2 dela e todos os skills dela que causam paralisia, ok? Essa personagem aqui, galera, era muito usada na Guild Quest de Espada Ranged quando era a Guild Quest Hard, tá? No caso, ela fazia muito bem o papel. Mas quando chegou a Very Hard, pelo menos eu não cheguei a testar essa personagem e também não vi ninguém usando ela full transcendence, 5 barra 5, tá? Mas pode ser que ela consiga fazer um bom papel se tiver um main bom e tiver um outro suporte bom junto com ela ali, talvez ela possa fazer a boa, tá? Mas o kitzinho dela já é um pouco mais antigo, falta dano nela, né? Ela estaria ali mais pra buffar e colocar o escudo nos aliados, ok? O próximo personagem que a gente tem aqui é mais pra coleção, tá, galera? Que é o Grammy, Grammyzera aqui, personagem que 1 barra 5, 2 barra 5, vocês vão usar só pra Senka e fases bem mais fáceis, tá? O personagem que é gameplayzinha é da hora, né? Pra jogar com esse personagem que só tem uma versão aqui, né? O legal desse personagem aqui é que ele tem um revive na Soul Bomb, ele tem um... Basicamente resistência a todos os debuffs aqui, ele não toma nenhum debuff, tá? E é legalzinho de brincar com ele, tá? Nas fases mais simples, como eu disse pra vocês, sempre aí, droplet, talvez um pote ali da cor do killerzinho dele, tá? Mas é um personagem também que é mais pra coleção, ok? Tem o Lily Barra aqui também, que tem uma gameplay boa, tem um killerzinho bom também. Acho que ele também tá precisando de um Ressurrection pra ficar interessante pros dias de hoje, né? Sei lá, como é um personagem que ele não tem aqui debuffs, né? Talvez seria legal colocar um dano sobre não debuff, né? Como a Kalab fez com o próprio Rahara da guerra também, ficaria legal fazendo esse personagem, né? Então é interessante, tá? Pra quem gosta do Lily Barra ali, não... O personagem da guerra também, né? É interessante... É tipo, mais pra coleção, né? Por enquanto mais pra coleção e Senka ali, né? Mas quem sabe a Kalab traz um Ressu da hora pra ele aqui, tá bom, galera? É... O próximo que a gente tem aqui é o Witch Bay, que aqui já começou a ter personagens que já tem Ressurrection, tá? Mas basicamente o Witch Bay... É... Pra galera que tem ele 5... Ainda encontra ele 5-5 no PVP, tá, galera? Mesmo o Ressurrection aqui... Encontra alguns de vez em quando no PVP... Mas hoje é um personagem que é mais pra coleção mesmo, tá? Coleção e também sem Kaimon. Pra galera que vai tirar uma cópia aqui, uma ou duas... Ah, não vale a pena tu culpar esse personagem? Eu acho que seria melhor guardar recurso pra algum outro personagem melhor. E se tiver aí, por enquanto é mais pra coleção mesmo, tá? O próximo que a gente tem aqui é o Nimaya, tá, galera? Só que esse Nimaya aqui é um personagem bem interessante até os dias de hoje, tá? Ele também ganhou Ressurrection. E é um personagem que é um excelente suporte pra Guildquest Soul Reaper Melee, tá bom, galera? No caso do personagem focado em ataque aqui, 778 de ataque. Atributo Teth. Killerzinho de Soul Reaper. Mesmo ele sendo um personagem voltado pra ataque, esse Sardose aqui é pra poder resetar as skills do personagem, tá? Como o SA2 dele tem um boostzinho, com o Vortex que fica em volta dele, ele precisa estar resetando. Então ele tá com o Soul Trite aqui, beleza, galera? No caso aqui ele tem o mais importante, né? O Bruiser aqui de 40%, né? O Enhancer, Guard Break, Flurry mais um também, né? Então vocês percebem que o personagem é bem daorinho até os dias de hoje. Pra quem precisa de um suporte pra sua Reaper Melee, jogar nesse Banner que... Ah, tirei esse personagem aqui, até um barracinho que ele pode servir, tá, galera? Ah, tipo assim, ele seria melhor de dois barracinho pra frente, mas até um barracinho que ele possa servir ali. Se tiver um main bom, né? Tipo uma... Uma Retsu, né? Um personagem quebradão pra tá ajudando. Mas é um personagem excelente até os dias de hoje. Com o Ressur ficou melhor ainda, tá bom, galera? E um personagem que por enquanto só tem uma versão dentro do jogo, que é esse de Maia. Mas vale a pena. Esse personagem vale a pena. E a Orihimi também é um personagem que vale a pena, tá, galera? Pode-se dizer que é um personagem que vale a pena. Como ganhou o Ressur ali, ela... Ela também vale a pena, tá? O problema é do Lilibarro, do Grammy e da Nanau ali, que tá em primeiro. Eles não tão... Tipo assim, vale tanto a pena assim. É que eles não ganharam o Ressur, tá? Pode ser que a Kalab capricha nesses Ressur, né? Como são personagens mais específicos da guerra ali. Então pode ser que a Kalab... Deu umas skills mais interessantes pra eles, tá? Como esses três aqui ganham o Ressur, eles têm mais relevância. Então, tipo, vale mais a pena. Beleza? Só que a Orihimi, galera, como eu disse pra vocês, é uma personagem que é interessante. Que a gameplay dela é boa, tá? Ela tem um killerzinho muito bom também. No Ressur, a Kalab, obviamente, colocou mais dano na personagem. Dá pra brincar com ela. Eu fiz um teste com ela na Super Pot, onde rola. Ela consegue fazer muito bacaninha a fazezinha. E ela também é um... É um link muito bom, né? No caso aqui, ela é um Sair 12. E como ela é um Ressur, ela ganhou ali um full stamina de 20%, mano. Então ficou um linkzinho muito bacana ali pra quem precisa, né? De um link vermelho pra dano recarga. A Orihimi também ficou bem interessante. Mas, como eu disse, esse banner aqui... A galera já tá cansada de ver essas traps aqui, pra quem já tem um tempo de conta ali. Mas pra quem é iniciante, talvez... Possa interessar, tá, galera? Deixa eu achar aqui a... Cadê aqui as traps? O drop hit do banner de novo. Vou mostrar pra vocês aqui em questão de valer a pena, tá? Galera, é o seguinte, né? Frisão de lei. Frisãozinho aqui, de lei, né? Mas, pra galera que tá pensando em jogar por causa dos três personagens principais... Eu acho que, tipo, pra quem não tem nada, ainda vale um garantido, tá bom? Como esses personagens ainda têm relevância dentro do jogo... Eles ainda valem pelo menos um garantido, tá? Acima disso, fica a critério de cada um, tá? Às vezes a pessoa tem fanservice... Porque, cara, todas as vezes que retornou esse banner aqui... Sempre tem alguém querendo fazer o Aizen FT, fazer o Yama FT... Rei Queen se é mais difícil, mas tem também, tá? Então vai muito de pessoa pra pessoa. Eu não julgo, porque às vezes a galera tem fanservice nos caras e também tem vontade de jogar. O problema é as traps, tá, galera? O problema principal aqui é as traps, porque... Em questão de dupar... Vamos supor que a pessoa mira no Aizen aqui, deixa a Yama 5-5 ou o Rei Queen 5-5 e não sai tão ruim. O problema, como eu disse, são as traps aqui. O que seria interessante? Seria pegar o Orihime, seria pegar aqui o Nimaya... E tipo assim, a de cima, como eu disse pra vocês, é porque não tem Ressu ainda. A Azul e Barra vale a pena também tirar. Na Nauzinha, talvez, ali, do pai, logo chega ali. Vamos supor que a pessoa pegue 3-5, logo chega o Ressu dela ali pra fazer um Ressu. Vamos supor que o Ressu fica bom também. Então é da horinha. Então vai mais de cada um, tá? Acho que o garantido vale sim, né? Acima disso fica a critério de cada um aí. Beleza, galera? Então, ou se não, também, como eu disse pra vocês aqui, tacar os dois steps mais baratinhos também pra tentar a sorte, né? Tirar um desses personagens. Porque, tipo assim, o Yama 2-5 ali já é da hora, né? O Aizen, o meu, tá 1-5, já ajuda pra caramba. Então, acho que seria mais a questão de tirar... Vamos supor, tirou o mais rápido possível ali. Já pararia, né? Já estaria tranquilo, né? Mas vai muito de pessoa pra pessoa. Beleza, galera? Então isso que é o videozinho de hoje, tá? Falando sobre o retorno mais uma vez. Cara, esse banner aqui já cansou de retornar, hein? Mais uma vez retornando pra gente aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse video. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, hein?